Eles faziam aquelas construções para que a pessoa pudesse viver para sempre naqueles túmulos, né, à beira do ninho. Mas, nós sabemos, pela palavra de Deus, que a rocha que é o pilar, é o pilar da eternidade, é Jesus. Enquanto que ele mesmo, né, na palavra de Deus diz, ele é a rocha, a pedra angular, a pedra que foi rejeitada é a pedra angular. Aqui nos Estados Unidos, chamam de Cornestor, e é como Jesus é, é chamado a rocha também. Jesus é a rosa de xarô, ele é a rocha, ele é o leão de Judá, e ele é também o cordeiro de Deus. E, de muitas formas, nós vamos conhecê-lo, as muitas maravilhas que ele fez. Mas, a palavra de Deus, do início ao fim, ela tem bênçãos, milhares de bênçãos aqui. Então, no dia de hoje, se você tem preocupações, você tem medos, você vai colocar a sua família nas mãos de Deus. E, lá no início da vida, o livro é chamado Cornestor, em números, no capítulo 6, versículo 23, dinamita. Então, você leia, faça essa oração sobre Israel. Sua família, peça a proteção de Deus sobre os seus familiares. Pronuncie o nome dos seus familiares e leia a bênção de Arão. Porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre, tudo que ele fez, ele continuará fazendo. Então, que essa bênção recaia sobre a sua família. Esse é o primeiro ensinamento que nós temos hoje, vindo direto de Deus pra nós. Não é de mim, mas é de Deus pra nós. Que nesse dia e sempre, Deus abençoe a sua família. Um dia de muita paz, em nome de Jesus.